O Brasil está mais próximo de utilizar drogômetros para punir crimes de trânsito. O Centro de Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começa a testar nas ruas em abril equipamentos importados, coletando dados com motoristas voluntários. E até o fim do ano, a pesquisa deve indicar o aparelho mais adequado para o país. Todo motorista que dirige sob efeito de álcool sabe que um teste de bafômetro positivo é suficiente para suspender o direito de dirigir. Mas e se a substância que tem efeito sobre os reflexos for maconha, cocaína, anfetaminas, êxtase ou outras drogas? Em discussão está o drogômetro, equipamento que detecta essas substâncias na saliva do condutor. Porque tem muitos caminhoneiros que na base do urbite, na base de drogas, senão não viaja, não completa o horário de viagem deles, entendeu? É um aparelho que vem para ajudar. É, para ajudar, com certeza. O drogado não tem que dirigir, né? Acho que é muito risco. Quem não usa, fica correndo risco na rua. Vem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre a pesquisa que, a partir de abril, vai testar nas blitzes do Detran e da Polícia Rodoviária Federal a eficácia de cinco aparelhos, produzidos na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Eles foram escolhidos por critérios como manuseio, rapidez nos resultados e custo. Além da capacidade de identificar as principais drogas consumidas no país. Para isso, os agentes que vão operar serão entrevistados. E também os motoristas, depois da ação da fiscalização. Existe uma abordagem dos veículos e todo aquele condutor que for impedido por qualquer tipo de infração de seguir na direção, ele será convidado a participar dessa pesquisa científica. Embora seja um crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito, nenhum motorista que eventualmente for flagrado com a presença de drogas no organismo vai ser multado. O objetivo é pesquisa, é identificar entre os cinco aparelhos qual o que melhor se adequa à realidade brasileira. Os 250 voluntários não terão seus dados divulgados. O que importa são as informações sobre como agem no trânsito e a comparação de testes, considerando o resultado do drogômetro, que é mais geral, e da prova confirmatória que será feita em laboratório. Uma quantidade pequena de saliva de aproximadamente um mililitro, que é colocada em diferentes aparelhos para análise, e essa mesma saliva é estocada para ser analisada posteriormente em testes de laboratório mais sofisticados. A ideia é que esse tipo de estudo não seja um estudo de invasão, uma vez que o objetivo não é punir, é conhecer a realidade do motorista. A expectativa é apresentar os resultados da pesquisa até outubro, mas para entrar em atividade, os drogômetros dependem de homologação do Conselho Nacional de Trânsito e ainda de leis que regulamentem a criminalização do uso de drogas ao dirigir. Tão logo haja a homologação deste equipamento, nós implantaremos em todas as fiscalizações de trânsito, porque é uma ferramenta muito importante para retirar os infratores, os malfeitores, aquelas pessoas que não têm condições de ocupar o espaço público com as demais pessoas.